Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a performance da Anitta com a música Envolver no Latin Grammy que aconteceu na noite de ontem, tá? Vamos conferir então a Anitta Envolver, 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 Performance Latin Grammy 2022 Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora pra este react Maravilhosa Um look bem estilo que eu utilizava na época mais do funk Adorei as pessoas no chão Maravilhosa 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 Arrasou Arrasou Maravilhosa 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 Gente, eu estou fazendo o filme, maravilhosa! Morto! Que showzaço! Mesmo menos que ela fez lá na outra premiação, nos 40, dançou pra alguém. Olha! Será que é a origem aqui, né? Pois é, eu vi que tinha bastante artista lá, mas não vi foto de ninguém com a Anitta, quem é que estava dançando. O que isso aqui é, gente? É que esse HD desse vídeo está bem ruim. Será que é a Luísa? Não sei. Acabou! Ai, gente, não dá nem pra criticar, não tem nada pra criticar. Tá? Na verdade eu sou muito fã da Anitta, então não tem motivo pra criticar, mas assim, eu ia dizer que a voz dela não estava muito boa ali no início da performance, mas eu prefiro nem falar nada, porque assim, meu Deus, que performance, né? Eu tinha achado meio fraco o início ali de envolver. Quem me conhece, quem assiste o meu canal sabe que eu sou super sincero, então assim, se eu achar alguma coisa eu vou falar mesmo. Independente de ser muito fã, inclusive eu sou mega fã da Anaí, mega fã da Britney, Hold Me Closer, aquele clipezinho lá, não gostei muito. Então assim, o da Anaí, óbvio que a última música que saiu dela é uma música que não é dela, então tudo bem, mas também não é tão boa, né? Mas como não é dela, né? Se justifica por isso. Mas assim, é isso, eu sou super sincero, então realmente ali no início até eu achei meio fraco ali, mas terminou com tudo, a performance foi maravilhosa. Só queria ver ela num HD bem melhor, né? Se possível, seria muito bom. Mas enfim, se vocês tiverem um vídeo melhor, me mandem aí, óbvio que eu não vou reagir de novo, né? E também deixem aí nos comentários que eu não sei se ela levou algum prêmio, eu acho que ontem não, infelizmente, né gente? Mas se Deus quiser, o Grammy normal, né? Que não é o latino, o Grammy americano mesmo, né? Ela leva. Obrigado a todos que estão assistindo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações. Até o próximo vídeo, react. Podem pedir seus reacts aqui, tem vídeo de maquiagem react, comida, cozinha, dicas de série, dicas de filme, tá? Então assim, tem um pouco de tudo pra todos os gostos, tá? Então se inscrevam no canal aí, curtam, compartilhem e assistam mais vídeos aqui, tá? Obrigado a todos então, beijão, tchau!